É aquela questão de tentar ser profissional no ambiente em que empurram o tempo todo que você tem que ser espiritual. E aí a galera tenta trazer algum tipo de profissionalismo para dentro da igreja. E essa corrente acaba falando que não deveria ser profissional. E aí vem aquela questão de o que é que o músico está disposto a fazer, qual é a proposta dele ali. O profissionalismo tem tomado conta, por assim dizer. De muitas áreas dentro da igreja. E o louvor, eu digo com toda certeza, sem medo de errar, que é a área mais afetada sobre essa questão de ser um profissional fazendo. Porque, querendo ou não, o músico, além de tocar ali, sempre pensa em ganhar dinheiro com música. Seja em aula, seja com apresentação, seja com consultoria, seja vendendo marcas. Então, o louvor em si, meio que se mistura o que é louvor e o que é música. E o que é que eu posso fazer de coração, o que eu posso fazer de graça, o que é que eu posso fazer é por entrega mesmo. E o que é que eu posso fazer profissionalmente quanto àquilo. Então, é uma linha muito sensível do quando termina um e quando começa o outro. Entende? Eu acho que isso aí tem que ter o envolvimento da vida da igreja. O que o pastor... Qual é a intenção do pastor com a equipe de louvor? Isso daí. Por quê? Porque se o pastor tiver a intenção de impulsionar aqueles músicos para se tornarem profissionais, para se tornarem bons profissionais, não somente dentro da igreja, mas fora, aí sim, ele tem que impulsionar para ter esse lado profissional, sim. para ele agir como profissional durante toda a semana na igreja, ajudando na igreja, agindo como profissional músico na igreja, com registro na ordem dos músicos, e durante a liturgia do culto, aí teria que agir como ministro do Senhor. Entende? Então, assim, não há problema entre seguir o lado profissional, porém, quem tem que estar influenciando isso é o próprio pastor. Entendeu? Porque está querendo que aqueles homens se tornem cristãos, profissionais que trabalham com a música. Se você olhar na Austrália, por exemplo, grandes produtores de lá são cristãos. Entende? E aqui, quando eu chego, temos cristãos, temos, aqui na minha cidade, por exemplo, temos muitos, inclusive, só que, porém, nenhum deles tem o caráter de Cristo. Por quê? Porque a maioria dos pastores falava ah, vocês não vão tocar profissionalmente aqui dentro, não. Vocês podem ir embora daqui. Então, assim, é o que você falou. Tem um lugar onde começa e onde termina. Mas esse lugar onde termina e começa, ela nunca terá fim na vida cristã. Entende? É a vida cristã que vai definir onde é que tem que ser o profissional e onde é que vai ser o ministro do louvor. Ficou claro? Eu não sei se ficou claro o jeito que eu falei. Eu entendi, eu entendi sim. Eu entendi sim. Realmente, você precisa tomar um pouco de cuidado onde que você vai fazer aquilo visando um retorno e onde você vai fazer aquilo visando a adorar. E quem vai fazer isso é a vida cristã. É o caráter de Cristo nessa pessoa. Aí já envolve, né? Discipulado. Do lado profissional foi o que eu falei. É o pastor, né? Que ele tem que trazer equipamento e motivar eles a crescer. Essas paradas.